Começo de partida em sete Começo de partida Começo de partida Abrindo o placar Time da Sérvia, 2 Sérvia, Austrália 0 Começo de partida Começo de partida A Sérvia 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 Aplausos Aplausos Aos 12 minutos e 54 instigamos Rectida, Austrália 6. servia 6. Tiro de 6 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 Tiro de 7 Tiro de 6 Tiro de 6 Tiro de 7 Tiro de 6 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 Tiro de 6